Mais, mais Mais, mais És o meu tesouro É o meu mais que tudo Será que é ciúme De mexer Que me dói, que me dói, que me enrave Que me faz sofrer Não é meu problema Perder um prazer Ser difícil e vai dar A sua vida Perder infiel Mais, mais Quero muito mais de ti Mais, mais És o meu tesouro O meu mais que tudo Mais, mais Quero muito mais de ti Mais, mais És o meu tesouro O meu mais que tudo Na sombra fechada Vejo que és Murmurando mentiras Tive as palavras do ar Afestada Mais, mais Mais, mais És o meu tesouro O meu mais que tudo Mais, mais Quero muito mais do que tudo Mais, mais És o meu tesouro O meu mais que tudo Mais, mais Quero muito mais do que tudo Mais, mais Quero muito mais do que tudo Mais, 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 quero muito mais, 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 quero muito mais de ti, mais, mais, é do meu futuro, o meu mais futuro, mais, mais, quero muito mais,